Sanduíche de peito de peru com maçã Estes são os ingredientes Meia xícara de maionese Helmans de leite Meia xícara de uva passa branca sem sementes Meia cenoura ralada Sal e pimenta do reino a gosto Oito fatias de pão italiano Oito fatias de peito de peru Meio março de rúcula Um tomate em rodelas E meia maçã vermelha Misture a maionese, a uva passa, a cenoura ralada e reserve Corte a maçã em fatias finas Coloque sobre quatro fatias de pão um pouco da mistura de maionese Cubra com as folhas de rúcula As rodelas de tomates e tempere Coloque algumas fatias de maçã Por último, o peito de peru Para que os frios fiquem mais gostosos Não coloque os esticados no sanduíche Faça ondinhas e você vai ver que o sabor fica melhor Coloque o que sobrou da mistura de maionese nos outros pães e pronto! Este sanduba é perfeito para qualquer hora Mas os sabores frescos combinam muito com o verão Experimente!